de uma nova ascensão. Foi esse o planejamento da América lá no início do ano. Mas antes da Série B, o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil cruzaram o Caminho do Coelho. No estadual, ainda comandado pelo técnico Givanildo de Oliveira, o time se classificou em terceiro na fase de grupos. Nas quartas de final, a vitória por 2 a 0 em cima da Caldense garantiu uma vaga nas semifinais. Mas contra o Cruzeiro, duas derrotas e o fim da briga pela taça. Durante a caminhada no Mineiro, o time também já havia estreado pela Copa do Brasil. O empate diante do São Raimundo em Roraima no dia 13 de fevereiro fez o Coelho avançar à segunda fase. Já no dia 28, contra o Juventude em Caxias do Sul, vieram a derrota por 2 a 1 no Adeus à Competição. Estavam a Série B e o sonho da ascensão. Mas nas duas primeiras partidas, derrotas, que custaram o cargo de Givanildo de Oliveira, demitido após a quinta passagem pelo clube. Não demorou muito e Maurício Barbieri foi anunciado. Uma passagem curta, que durou apenas 7 jogos e terminou na goleada para o Figueirense dentro de casa. Dois dias depois, em 15 de julho, Felipe Conceição, integrante da Comissão Técnica, assumiu o time. No início, os resultados não vieram e a lanterna da Série B já tinha alcançado a América. Mas nem a própria torcida talvez acreditasse no que ainda viria pela frente. Uma recuperação jamais vista no campeonato. Da última posição ao G4. Tudo isso separado por 23 partidas e um incrível aproveitamento de 72,4%. Com 15 vitórias, 5 empates e só 3 derrotas. O último ato era contra o São Bento, em casa. Independência lotado. O América, de forma inédita, em 2019 só dependia dele. De uma vitória para retornar à Série A. Desta vez, a torcida estava acreditando no que via antes do jogo. Com a bola rolando, o então penúltimo colocado venceu o Coelho. 2x1 no placar. O resultado que deixou o fim. E o início do ano, exatamente igual para o time. Ainda sonhando com uma vaga na primeira divisão.